Olá pessoal, a gente está aqui com a Pilar Lacerda, que é diretora da Fundação SM no Brasil e foi secretária de Educação Básica no MEC. A gente vai conversar sobre educação integral na Covid-19 e... Então eu acho que a gente queria começar com uma pergunta mais ampla e te pedir para conversar um pouco, contar um pouco sobre qual que é o papel da educação numa perspectiva integral e se isso muda de alguma forma durante a quarentena agora causada pela Covid. Na verdade, agora a gente pode falar de dois tipos de educação, quer dizer, existe a educação escolar e essa educação chamada de informal que acontece a todo tempo, a toda hora. Na verdade, a gente entrega para a escola como espaço privilegiado para as crianças e jovens aprenderem, contextualizarem, a serem aquilo que a Jaqueline Moll fala, que é entender o mundo e se entender no mundo. É o que a escola, na verdade, ela faz desde sempre, é o nosso espaço chamado de civilizatório. Mas a gente acostumou com isso, assim, a educação só acontece nessa hora. E a educação integral, ela mostra muito, durante muito tempo, por muitas, de muitas maneiras, que a educação é a responsabilidade de todo mundo. Você tem a educação escolar, você tem a preparação para os exames, mas você tem o espaço de conviver com o outro, de conhecer o outro, de entender o outro. E esse é um espaço que a escola, principalmente a escola pública, ela tem um papel muito forte sobre isso. Nesse momento que as escolas fecharam, que nós não temos nenhuma prática de educação à distância que seja inovadora. Então, o que a gente vê? São muitas escolas fazerem uma réplica da escola em frente ao computador. Os jovens sentam às sete da manhã, levantam ao meio-dia, tem 20 minutos de intervalo e seguiu, como sempre. A inviabilidade desse modelo, primeiro, para um país tão desigual e tão injusto, feito o Brasil, é impossível você querer e você achar que todas as crianças, são 40 e muitos milhões da escola pública, são 39 milhões de crianças e jovens, terão acesso à internet suficiente para dar conta disso. Depois, ter um espaço em casa, porque são casas muito pequenas, divididas por muitas pessoas, você ter esse espaço em casa, em que você simule esse espaço de escola. E aí, eu acho que essa pandemia e essa quarentena, elas, primeiro, mostram o tanto que a escola foi ficando separada, foi ficando à parte da sociedade, da vida real. E quais são as possibilidades agora da gente colocar os conceitos da educação integral em funcionamento? Vai ressignificar o papel do professor também. O professor continua a ter muita importância e eu tenho ouvido muitas e muitas mulheres que estão em casa trabalhando com seus filhos, mulheres de classe média ajudando a fazer exercícios. Como é que o professor dá conta de 30 vezes o que eu tenho em casa? Então, é o momento também da gente pensar muito sobre o papel do professor, da professora, nesse processo de aprendizagem. Mas também é o momento da gente repensar esse papel da escola como o único espaço em que crianças e jovens, ou mesmo adultos, na educação de jovens e adultos, aprendem. Porque a aprendizagem acontece sempre em todos os lugares. Só que a gente não tem um espaço para parar e pensar nisso. Quando a criança está brincando com bolinha de gude, o que ela está desenvolvendo, a gente não faz isso porque isso não estava nos nossos planos. Mas quando você começa a refletir, a gente começa a entender como que a escola tem, hoje, a necessidade de abrir o diálogo com a comunidade, abrir o diálogo com as famílias e a gente dá um novo significado para esse espaço. Porque o lema da educação integral seria novos espaços, novos tempos, com novos agentes em aprendizagens significativas. Se um jovem fica cinco horas parado em frente ao computador escutando a aula, mesmo que tenha alguma atividade interativa, que tipo de aprendizagem significativa está acontecendo? Qual o outro espaço? Ele sai da sala de aula e senta numa poltrona, numa cadeira, num sofá da sua casa e reproduz o mesmo ritual, as mesmas coisas da escola. Então, eu acho que agora a gente tem que repensar. Primeiro, uma das coisas que me chamam a atenção é como que a escola não sabe trabalhar com educação à distância, não se preparou para isso e aí ela sobrecarrega um professor que não tem essa formação e que de um dia para o outro é obrigado a editar vídeo, a fazer uma série de coisas que ele não sabe fazer. Talvez o estresse do professor maior esteja neste momento. Então, é uma hora da gente pensar como é que a formação de professores e professoras agora tem que ser. E como é que a gente pode também mudar a frequência na escola, mudar a relação com a casa, mudar a relação com os ambientes, porque, tudo bem, crianças de aglomerados populares não terem acesso à internet, nem terem laptop, mas uma política pública consistente ela pode providenciar isso. Mas também não adianta você ter o laptop para ter uma aula expositiva, então você tem que ter política pedagógica para isso. Em resumo, é um momento duro, é uma crise, eu acho que a gente não tem que ficar ah, o que vamos aprender este momento, sairemos diferentes. Talvez não, mas esse é um bom momento para nós, educadores, pensarmos as nossas práticas e pensar uma escola que tenha uma relação diferente com a aprendizagem do que a gente tem hoje. Você vai? Sim. Nessa semana que a gente já tem feito a escuta com os professores, muitos deles têm relatado para a gente que eles estão com medo, que eles estão ansiosos, que eles estão sentindo sem apoio, tanto sem apoio emocional, quanto sem apoio material para enfrentar essa função deles agora. E alguns dizem especificamente que eles não estão vendo sentido no trabalho deles. De repente, essa estrutura da sala de aula, da aula expositiva, não faz mais sentido, não tem mais porquê e isso se repetia ainda mais numa dimensão de ser repetida na frente de uma tela, né? À distância. Como você acha que a gente pode construir sentido para a educação, então, nesse momento, a partir da ideia da educação integral? Primeiro, a gente tem que lembrar, assim, para que existe escola? Por que que nossa civilização criou a escola? Aquele prédio dividido em salas, com pátio, às vezes, no meio, reproduzindo tanto, né? A arquitetura de presídios, de conventos, de hospitais, de sanatórios, que é uma vida toda voltada para dentro. Quando a gente cria a escola, a gente cria a escola como um lugar onde as crianças vão aprender. Dois pontos. O quê? Para quê? Na verdade, a gente sempre disse, para preparar para a vida. O que ele está vivendo agora é vida. Ah, porque isso vai cair no vestibular. Qual vestibular? Como é que vai ser o Enem? Como é que vai ser o acesso? Será que vai ser igual o tempo inteiro? Esses momentos é que eu acho que causam muita ansiedade para o professor. Porque a própria rotina dele está em jogo. os seus hábitos que foram desenvolvidos por muitos anos. Você pode falar alguns que têm 20, 30 anos que trabalham assim, mas outros têm 4 ou 5. Mas o trabalho era esse. Eu chego ali, eu transmito conhecimento e depois eu faço uma prova para aferir se as crianças aprenderam. Tem sentido? Tem significado? Vai ser usado como? Em que que isso colabora para que essa criança, para que esse ser humano entenda melhor o mundo em que vive e possa desenvolver outras formas de viver, outras formas de estar no mundo. A escola, o conhecimento é para a escola. E isso é uma coisa que agora, por exemplo, choca. Porque, na verdade, 1 mil e 7 anos, ele quer saber o que é vírus. Outro dia, eu vi um debate de jovens e a grande conversa é o vírus não morre porque ele não é vivo. Ele fala, como não é vivo? Isso, esse caldo são possibilidades, inúmeras possibilidades de se trabalhar na escola. mas o nosso conhecimento, o nosso conteúdo, ele é maior do que o interesse do aluno. Então, quantas vezes nós todos, a minha geração, as gerações depois, as de antes, perguntaram, professor, para que eu tenho que aprender isso? Por que eu tenho de estudar isso? A gente falava, porque vai cair na prova. e aí, você abre uma possibilidade, porque tem professores e professoras que estão debruçados sobre novas possibilidades, mas a escola não tem estrutura para que ela use isso. Então, muita gente está criando, as escolas privadas estão criando plataformas, formas diferentes, mas é tudo improvisado. E aí, é incrível a gente lembrar que a gente está no 21º ano do século XXI e como que a escola arrasta o mesmo conceito, o mesmo arranjo desde o início do século XX. E aí, angustia professores, angustia a comunidade escolar, gestores, porque todos querem garantir que as crianças continuem a aprender. Mas, aprender o quê? Aprender de que maneira? Para usar onde? E esse conceito é uma coisa, às vezes, tão distante que existem pessoas, por exemplo, no Ministério da Educação que falam, não, vai ter ENEM. Se esforce, fique em casa estudando. É um absoluto desconhecimento do que é que acontece numa escola, numa sala de aula com um jovem. E aí, os professores, eu acho que eles também, além de não terem tido uma formação acadêmica consistente sobre isso, eles não sabem fazer. E eles estão sendo atropelados pela angústia e ansiedade de pais e mães, pela questão legal. Então, aqui no Brasil, você pode agora não cumprir os 200 dias, mas tem que cumprir as 200 horas, as 800 horas, desculpe, e fica uma discussão muito limitada. Por que tem que cumprir as 800 horas? Como elas serão cumpridas? Como é que você avalia? O que é que essas crianças aprenderam nesse período? Elas têm que aprender o quê? Aquela questão da intencionalidade pedagógica, que tem que orientar o meu projeto pedagógico, ele vem agora muito forte. o que ensinar, para que ensinar, como ensinar, o que é uma aprendizagem significativa, só que isso veio tudo junto, misturado, a cobrança, a indecisão, a incerteza. Eu me lembro de um filme muito legal dos anos 80, 90, chamado Esperança e Glória, que é sobre um grupo de crianças em Londres, na Segunda Guerra e que eles iam para a escola, todos levavam uma máscara anti-gases, pendurada assim, como se fosse uma merendeira, e tem um dia que as aulas têm que encerrar porque vai ter um bombardeio dos alemães em Londres, e as crianças saem gritando e muito alegres das escolas, e um deles fala obrigada Hitler, obrigada Hitler, e saem correndo pelas ruas porque eles estão saindo daquela escola e caindo nessa vida real. Então, esse filme, eu sempre lembro dele, como é que a escola tenta manter uma normalidade que não existe mais. E a gente também vai ter que pensar isso. Eu tenho uma esperança de que a gente saia mais maduro em relação à reflexão do papel da escola e do papel da educação, e que a gente aprofunde mais conceitos de educação integral. Porque se eles, por exemplo, escolas que trabalham por projeto, desenvolvimento, pesquisa de projetos, elas conseguem aprofundar mais agora do que a escola que seguia aquele conteúdo. E, quando eu penso nisso, eu penso assim, mas qual é a diferença mesmo entre a escola de ciclos, desculpa, qual a diferença entre a educação integral e essa escola conservadora clássica? Porque a escola tradicional, ela se organiza a partir do conteúdo. Então, ela não quer saber quem é seu aluno. Ela preparou tudo no começo de fevereiro, como as aulas serão dadas, quanto nós vamos avaliar, mas ninguém pergunta assim, qual criança? de onde que elas vêm? Qual a vivência? E a educação integral parte do seu aluno, da sua aluna verdadeiros. Então, onde vocês moram, como vocês vivem, se vocês trabalham, se vocês não trabalham, porque a partir do conhecimento daquele grupo, você se programa e se organiza de maneira diferente. A pedagogia de projetos vai perguntar, qual é o grande problema que vocês têm? então, agora é conseguir acessar um aplicativo que o governo lançou para ter uma ajuda de 600 reais. A dificuldade é imensa para os mais velhos. Como é que a gente pode, o que precisa desenvolver, o que você tem que aprender, o que significa um aplicativo? Quando você começa a partir da realidade e dos problemas que nos cercam e estudar para entender o problema e depois de entender o problema, tentar resolver o problema. Isso vai dando outro sentido. Então, a gente tem agora muitas possibilidades de repensar todo esse conteúdo, toda essa forma tradicional, transmissivista das escolas. mas tem que ter alguém provocando esse debate. Pilar, seguindo um pouco nessa perspectiva que você colocou de pensar a partir da realidade e olhar para esses caminhos, a gente queria ouvir de que caminhos a educação integral aponta para que a escola traga mais os pais e o território, porque é um momento onde os pais estão tendo a possibilidade de perceber, por esse relato que você comentava com a gente, por exemplo, de pais que percebem a sobrecarga que existe no professor ou de pais percebendo a sobrecarga que o próprio aluno está tendo que lidar, como também a própria privação de ir para o território totalmente numa quarentena. Então, como é que a educação integral olha para o envolvimento do território e da comunidade, nesse caso, mais dos pais, como caminhos para a construção desse novo olhado? Então, como a gente consegue fazer esse gancho a partir desse nosso momento e que necessariamente os cuidadores das crianças estão envolvidos no processo educativo? Eu tenho pensado muito nessa questão do território, do conceito de território, porque na educação integral, a gente pensa assim, a cidade é uma escola, o espaço que as crianças vivem tem história, tem significado, tem outras pessoas, pessoas, só que nesse caso específico desta quarentena, você está confinado e isolado socialmente dentro da sua casa. E algumas pessoas pensam, mas como que eu posso fazer, discutir território, se a gente está usando só uma parte do território? É verdade, a gente está usando uma parte do território, mas uma parte importante é um momento para professores e professoras e gestores saberem como vive aquele aluno. Questões até básicas, tem uma mesa? Porque muitos não tem. Onde que ele pode escrever? Como é que ele chegará aqui na escola em segurança para buscar os exercícios impressos? Porque muitas escolas estão fazendo a impressão em papel e as crianças têm que buscar. Essas questões, se a gente abrir a cabeça e tentar pensar de uma maneira diferente, você cria um sentido para a casa, você cria um sentido da relação do pai e da mãe com a escola, porque essa relação no início da quarentena ela ficou muito tensa, porque muitas pessoas e aí as redes sociais, os memes, todos refletiam o que? A escola fechou, mandou uma série de obrigações para o pai e para a mãe que não tem nem formação, nem tempo para isso e aí começou uma culpabilização, assim, a culpa da escola, a escola não resolve, a escola fala, nossa, mas essas mães também, ninguém quer ajudar as suas crianças, só que nós não estamos falando de uma situação normal, eu tenho feito, às vezes, cinco reuniões por dia e eu não tenho filho pequeno no computador, como é que você faz essas reuniões e ainda dá aula de geografia para o seu filho, que você não sabe esse conteúdo, que você não consegue, então, a escola tem que pensar, bom, o que será e como é que será que as mães e pais podem se envolver, eu falo mais de mães porque nessa sociedade patriarcal que a gente vive, isso acaba recaindo sobre as mulheres, então, são as mulheres que estão mais angustiadas, mais tensas, mais estressadas, nas famílias de classes populares, ainda tem a questão da sobrevivência, quem tem trabalho informal que depende do fluxo normal de uma cidade, está absolutamente sem renda, sem nenhuma renda, e ela depende de um aplicativo no celular, que eu não sei instalar ou que eu não tenho 4G suficiente para fazer isso, eu não tenho fornecimento da internet, eu não tenho conhecimento, se a gente pensar, eu tenho pensado nessa questão do cadastro, porque Oi, caiu, voltou? É, voltou, voltou. isso afeta milhões de crianças que são os filhos e filhas desses pais e mães, e como é que a gente podia pensar nisso como um link da escola com a família nesse momento, o que que a gente pode aprender com essa questão, a outra é que a gente começa a entender que o papel da família na educação integral é muito mais do que ir a reuniões e escutar coisas, porque grande parte das reuniões os assuntos podiam ser passados por um grupo de WhatsApp, eles não fazem debates, eles fazem comunicados, quando você começa a pensar que essa relação pode ser diferente, que você pode até, isso é uma coisa que eu pensei assim outro dia, que a grande questão é um tempo para professores e professoras poderem se reunir, poderem estudar, todos na escola, sem prejudicar o direito dos estudantes, então como é que isso também aponta que tem um dia na semana que as crianças vão poder ficar em casa ou no centro comunitário ou em algum outro lugar, fazendo atividades que não necessariamente uma aula expositiva, aprendendo coisas enquanto os professores se reúnem, se organizam, planejam, tem muita coisa surgindo como oportunidade, mas para mim o mais forte agora é como que a gente estabelece essa nova relação com a família, como que a gente estabelece a escola como um espaço também desta comunidade em que pais e mães não precisam ficar no portão batendo a campainha, batendo palma para poder abrir o portão e ele entrar e a gente tem só o seguinte, a gente tem milhares de ideias, todo mundo está pensando muita coisa, eu conheço pessoas que estão trabalhando intensamente com gestores municipais, gestores estaduais, mas o problema é que a nossa cultura é quando volta a rotina, você tende a voltar para o mesmo lugar, tem que haver uma certa incomodação, uma inquietação que aponte novos caminhos, que a gente volte refletindo sobre essas novas possibilidades. E a gente tem recebido também no sentido dessas propostas que você comentou nas últimas duas falas, notícia de alguns municípios que estão conseguindo então fazer essa relação, estão conseguindo propor atividades escolares que acolhem e entendem que esse momento é um momento educativo. Então, por exemplo, em Pernambuco tem um município que tem uma Vicença que usa uma metodologia para projetos, que é a metodologia PEADES, do CERTA. Como? Chega o município? Vicência. Vicência. Que conseguiu desenvolver a COVID como um tema gerador de aprendizados e está trabalhando a partir disso. no site do Centro de Inferências em Educação Integral também tem um texto agora da Natasha Costa que conta as experiências de alguns municípios nesse sentido. Que caminhos você sugere para as redes que queiram começar a trabalhar nesse sentido? Queiram começar a trabalhar propostas assim a partir de agora? Primeiro a gente lembrar que o nosso ponto de partida e que tem que nos guiar o tempo inteiro é que educação é direito. hoje se fala muito muito de aprendizagem não existe aprendizagem sem garantia da educação e se a educação integral tem um outro ponto importante que é a questão da equidade a educação integral não pode aprofundar a desigualdade porque o que está acontecendo hoje está aprofundando a desigualdade quando a gente pensa isso e a gente pensa no sentido e na aprendizagem significativa você consegue se inspirar para soluções feitas dessa cidade de Pernambuco feito algumas outras cidades e muitas escolas que trabalham por projeto o que tem que haver é uma postura do gestor seja o diretor da escola o secretário municipal de educação a secretária estadual de provocar isso porque isso não virá por geração espontânea muitos aprendizados que a gente está tendo se eu não eu não refletir se eu não pontuar com outras pessoas eles viram só incômodos que me tiram sono se eles encontram um interlocutor e alguém que eu possa contar da minha ideia e a pessoa não tem aquela resposta clássica que é assim isso não vai dar certo de jeito nenhum esquece porque essa pessoa vai voltar a fazer tudo como era do mesmo jeito então esse grupo tem que ser provocado e aí é o papel do gestor que ele leve essas perguntas assim como é que a gente pode fazer diferente o que é que mais levantou o interesse dos seus estudantes nesse período como é que você fez e até criar um ambiente onde as pessoas possam registrar isso e a gente possa aprender com isso mas o retorno que eu não sei como é que vai ser se vai ser todo mundo no mesmo dia se vai voltar aos poucos mas esse retorno tinha que vir cercado de um ambiente reflexivo o que que eu fiz porque que foi tão difícil como eu posso fazer diferente e esse ambiente reflexivo se dá sempre através de um grupo se ele vier sozinho ele é só um exercício de angústia ele vai falar gente eu pensei tantas coisas mas cheguei aqui na escola ninguém quer saber e aí o gestor tem esse papel importante de colocar essas questões e de começar a escrever o projeto pedagógico da escola a partir da reflexão sobre esses desafios que apareceram nesse momento acho que é bom do nosso lado a gente tocou nos pontos que a gente queria tocar não sei se você quer trazer mais algum comentário alguma alguma fala não eu acho que a gente vai ter que ter esse exercício que é o exercício de refletir coletivamente sobre como garantir o direito à educação garantindo aprendizagem para todos essas políticas estão esse momento essa crise ela está agudizando a desigualdade da sociedade brasileira ela está mostrando essas contradições mas ela não pode nos deixar insensíveis a ela é uma é uma desigualdade uma pobreza que são indecorosas que são indecentes e a gente tem que aprender como é que a gente pode criar um ambiente escolar um ambiente educacional que tenha mais equidade se a gente aprender um pouquinho disso se a gente se sensibilizar para a questão da renda básica a gente consegue talvez chegar num modo diferente mais sintonizado com esse país só uma questão para mim que é a mais a mais forte é a necessidade da merenda escolar porque hoje milhões de crianças brasileiras só comem na escola e a gente não pode achar que entregando a cesta básica para a mãe lá cozinhar vai resolver esse problema é um escândalo que aconteça isso então essas coisas tem que servir para a gente refletir e pensar num país que seja menos injusto e ele vai ser menos injusto quando ele encarar a defesa dos direitos é para a educação é para que a gente consiga usar toda essa parada feita de uma forma de dar um salto e não de normalizar mais problemas no fim das contas claro claro exatamente ainda são no caráter de urgência mas a gente agora já está tendo um tempo de reflexão suficiente para começar minimamente querer agir diferente acho que é um passo é uma oportunidade sem esquecer as urgências também conseguir encarar uma mudança quem sabe estrutural tem uma coisa que me chamou a atenção de uns três dias para cá todos os meus amigos de São Paulo começaram a postar fotos de Porto Sol vermelho colômbio ninguém nunca tinha visto esse Porto Sol em São Paulo por causa da poluição se a gente entender assim olha eu posso trabalhar mais de casa eu posso usar menos carro não é parar a economia para a gente ficar apreciando o lindo Porto Sol mas é mostrar que loucura é essa que a gente não tinha nem esse essa visão então eu não sei se vocês receberam mas colegas de trabalho amigos todo mundo começou a postar o Porto Sol em São Paulo isso tem que nos alertar para alguma coisa é só falar que lindo na época da quarentena era tão bonita agora voltou tudo é pensar isso no micro como é que eu consigo mudar um pouquinho sim de acabar potencializando o presencial porque ele tem ele ganha um outro sentido e não um sentido de ele vira um encontro de fato não só estamos trabalhando juntos não que dá para trabalhar a gente trabalha fora a gente se encontra porque de fato precisa muito bom Pilar super obrigado de nada querido te agradecemos e enfim sigamos essas conversas tchau 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 tchau